Mães no Whatsapp Vamos aproveitar que o Dia das Mães tá chegando Pra gente conferir como que as mães Utilizam o Whatsapp Falar em Dia das Mães, já comprou o presente da sua mãe? Ih, rapaz Eu ainda não comprei não, porque o maior presente Sou eu, minha mãe sempre fala isso É, mas se eu chegar lá com um pano de prata, ela Vem comigo rio um cadinho Das conversas de mães no Whatsapp E quando a sua mãe não sabe o que é um meme E você tem que explicar Oxi, tá pistola por quê? Não entendi, tá bravinha por quê? Por que você fica falando de memes Que quer morrer na internet Pra todo mundo ver? Que coisa feia, Natasha A Sônia veio falar pra tua avó Que viu você falando que queria estar morta E sua avó veio até perguntar Se você está com depressão Ai mãe, pelo amor, isso é um meme Manda essa fofoqueira e cuidar da vida dela Meme é tipo uma foto Com algo escrito nela Mas engraçado, não sei explicar Depois a gente conversa, tô ocupada Vou te mandar um meme Uma flor para cada amigo E um desejo de uma por trás Brasil, isso é um entretenimento maravilhoso, Brasil Agora, divertido mesmo é quando a mãe quer pagar de tecnológica Mas ela não sabe muito bem como fazer Luto Mãe, o que aconteceu? O quê? Essa foto de luto no perfil Quem morreu? Ninguém KKKKKKK Então por que você colocou essa foto, meu anjo? Porque eu quis Eu, me deixa Gabriel KKKKK Ai que louca Quando você fica no seu quarto enfiado Ouvindo música de defunto De gente depressiva Eu não falo nada Socorro KKKKK Mas e se alguém ir te perguntar o que aconteceu? Vão achar que alguém da sua família morreu Ai eu não preciso responder ninguém Porque vão pensar Tadinha Ela deixou Tá gostando do vídeo? Então aperta o like aqui embaixo E se quiser ser membro Os membros tem acesso antecipado Aos vídeos, tá bom? E quando a mãe não entende As abreviações que nós fazemos Nossa mãe Pelo amor de Deus O que é isso? P-L-M-T-T-D-S Significa pelo amor de Deus F-P-S-V-M-L-A-T O que é isso? Fala pra sua mão me ligar Fala pra sua mão me ligar amanhã Ai mãe Desse jeito eu não entendo nada Então te cuida Sua imunda Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Porque mãe é sincera Flávia Você já tá vindo? Oi mãe Tô em casa Oxi Então vai na sua tia Busca calça pra você E amanhã na consulta Aff Melhor eu ter falado que não tava Não quero usar aquela calça Mãe a cintura baixa Eu não gosto Não me deixa com a cintura bonita A calça é bonita sim Você pagou 150 reais e não vai usar Mãe ela é bonita Mas ela é cintura baixa Engordei E não fica bonita em mim agora Entendeu? A nada fica bonita em você Flávia E quando a sua família coloca a sua mãe no grupo Só que ela não sabe usar Grupo da família Gente Esse é o nosso grupo no Whatsapp Nosso Da nossa família Então conversem e falem coisas interessantes Necessárias E ou engraçadas Que os jogos comecem Aí vem a mãe comendo de baixo Eu não faço parte desse grupo Coitada Alguém convida ela Coitada Alguém convida ela pro grupo Agora quando a mãe se acostuma com a tecnologia Pode ter certeza que vem empatada Mãe A senhora tá onde? Hum Quer saber por que? Nem teu pai eu devo satisfação Sabe quando você conversa com sua mãe E a conversão não faz o menor sentido? Me avisa quando sair, tá? Uhum Hum, o que? Já saiu? Ainda não Por que um? Não disse um Uhum Ingrid Não tô brincando, ok? Também não Essa frase minha mãe me falou Você tá pondo as manguinhas de fora, hein? Acontece também quando a mãe quer mandar mensagem pro seu pai Ou pro seu irmão E acaba indo pra você Amor, tá chovendo Tem que ir buscar aquele merda na escola Mãe Mandei errado Era pro seu pai Pera Eu sou um merda Você que chegou a essa conclusão, ok? Você que chegou a essa conclusão E quando a mãe quer escrever uma coisa E o corretor muda Mãe Acho que comi algo que não me fez bem ontem Atacou o meu fígado Tô deitada Ok Tá sentindo o que? Vontade de vomitar E dor de cabeça Tem que tomar dois sorrisão Que passa rapidinho Mas tem que tomar dois, hein? Um bom sorriso é a solução para todos os problemas Mas tem que ser dois, hein? E quando a mãe tá no supermercado e começa a mandar mensagem pra perguntar o que a gente quer que compre Tem osso integral com queijo Osso? Osso integral, mãe? E a avó come? Não faz o menor sentido Até agora eu tô querendo saber o que é um osso integral Se você souber o que é... Eu sei o que é um osso desintegrado Acontece também aquela conversa que a mãe quer usar um emoji Mas uso o errado Oi, tudo bem? A Rebeca morreu Credo Por que você deu risada? Eu não dei É choro E chorei bastante Isso é carinha de risada Ah, coitado Eu tô me sentindo um pouco mal Descejando graças a Deus Esses dias mesmo Eu usei um emoji Que eu não sabia que representava sorriso É um emoji novo Eu não sabia Você sabia que tem seu novo emoji no WhatsApp? Presta atenção pra não pagar o mico que eu paguei Mãe também manda mensagem pra dar aquela conferida no look Filho, tem culto hoje? Essa roupa tá boa pra ir? Tá lindona Mas nem dá pra ver a roupa direito É minha blusa listrada nova Ah, vai, tá gata Vai arrasar com os boys da igreja Que isso, menino? Me respeita Tá lindona mesmo? Essa é minha mãe Essa é minha mãe Minha mãe manda fotinha do look de igreja Minha mãe manda fotinha Beijo, mãe Às vezes a mãe manda mensagem só porque tá com saudade Mas às vezes é só pra te lembrar de não fazer merda Tudo bem? Ocupada? Tô bem Jantando aqui com a galera Que bom, então Não engravide Te amo mais que tudo Se cuida para mim Meu Deus Mas Jesus amado Não vou engravidar Enquanto eu tô jantando no restaurante Mãe Não vai Quando a boca de cima se alimenta A de baixo tem fome Mães na era da internet Fê, como que faz aqueles vídeos que você aparece dublando? Tá todo mundo fazendo Eu quero fazer também Nossa mãe Já enchi o saco aquilo Ninguém aguenta mais Como você é chata Eu também enchi o saco de você Mas te aguento todos os dias Sabia? Sinceridade Sinceridade Aí eu vi respeito Não adianta esconder seus segredos A sua mãe Sabe Você também colocou foto do arco-íris no face? Coloquei Mas você sabe que eu não sou gay, né? É pra apoiar a causa e tal Eu sei Você seria um péssimo gay Ah, o quê? Como assim, mãe? Porque os gays que eu conheço São todos limpinhos Arrumados e xenosos Você não toma nem banho direito Vemos aqui que é a mãe da VTube A verdade é que algumas mães São um pouco desbocadas Que foi, minha querida? Mãe, eu tô grávida Meu Deus, como isso aconteceu? Foi um acidente, mãe Foi um acidente Ah, tá Tropeçou e caiu na p... Algumas pessoas, sabendo que sua mãe Não manja muito bem da tecnologia Resolvem fazer uma trollagem no WhatsApp Ser abordado na entrada Por favor, chegue mais cedo Ser abordado na entrada Por favor, chegue mais cedo Por que repetindo? Por que repetindo? Será o WhatsApp? O WhatsApp está com problemas de função Ah, não faz isso O WhatsApp está com problemas de funcionamento Para continuar falando com o Bruno Odilon Digite o código 4G J86KAD 4G J86KAD Agradecemos a confirmação E em breve seu serviço será restaurado Tenha uma boa noite E este filho vai direto para o inferno Uma coisa é fato Depois que a mãe aprende a usar alguma coisa no WhatsApp Fiii Aí vai ser o dia inteiro Calma se bota os bichinhos KKKK Iiii Descobri Iiii Bola de terro Meu Deus Algumas mães são extremamente politizadas Acho que vou na quinta com o pai Vem pra cá Oi tá Achei a ideia legal de ir para aí sim Vamos para o Lula Palooza É mãe, vai pra casa da filha pra ir pro show De uma condução só Mais um pouco de sinceridade materna Você tá precisando de umas roupas melhorodinha Melhorzinha Assim não arruma um namorado nunca Gente, de novo isso Deixa minhas roupas Haha, para É sério Não aguento mais falar para as minhas amigas Que você tá trabalhando Focando na carreira Deixa sua filha Sua filha não quer namorar Deixa sua filha Mano, se eu fosse mulher eu ia ter dificuldade Gente, vocês não me conheceram na época da faculdade Eu era Senso de estética zero Suelen na minha vida é um milagre É um milagre Acho sim que nós temos que ajudar nossas mães A utilizar o Whatsapp Filha Oi Por que a fada de todo mundo é branquinha E só a minha é verde Por que você não é todo mundo Mano, tem muita coisa aqui Primeiro, a mãe tá querendo entender Por que quando ela manda mensagem de uma cor E quando ela recebe de outra Eu nunca pensei nisso Segundo A resposta da filha Merece Todo filho Deve ter a chance de falar isso uma vez pra sua mãe Todo filho E é isso meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu aproveito e mando um beijo pra todas as mães Pode mostrar esse vídeo pra sua mãe Que esse vídeo tá muito divertido Mostra pra ela Como uma homenagem Um beijo pra sua mãe Se você é mãe Um beijo pra você E se você é filho Toma vergonha na cara E vai dar um beijo na sua mãe Feliz dia das mães Um abraço E fui